Hooray! Bem, meus amigos, cá estamos aqui algumas horinhas atrasado, mas estamos aqui pra fazer essa parada do bônus estrela aqui 4 vezes maior, cara. Aí você pode até me perguntar, mas poxa, você vai fazer isso pra que? Nada a ver, isso aí é devagar, isso aí é chato. Cara, é o seguinte, velho, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas o bônus estrela, ele varia de acordo com a liga que você está, né? Vai de 10 mil a 360 mil, cara, é isso mesmo. E 360 mil é da Titã 3 até a lendária, ou seja, Titã 3, Titã 2, Titã 1 e lendária, o bônus estrela é 360 mil e o bônus estrela hoje está 4 vezes maior. 360 mais 360, 720, 720 mais 720, 1 milhão 440 mil de bônus estrela, acredita? Vou pegar aqui pra vocês aqui o maior bônus estrela do Clash of Clans hoje, mano, só isso, só isso que eu vou fazer com vocês aqui. E é o seguinte, velho, vou aqui utilizar essas tropas que vocês estão vendo aqui, vai ser um pouco mais demorada, porque aqui é na nuvem, a parada é mais complicadinha pra se fazer. Mas vou fazer essa parada com vocês aqui pra ver se a gente consegue pegar o maior bônus estrela já visto no Clash of Clans aqui, porque essa conta tá na Titã 1. Então a parada vai ser louca aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou procurar uma vila aqui, quando eu achar, eu volto com vocês. Bom, pessoal, achei uma vila aqui, que é uma vila no mínimo interessante, centro de vila nível 10 sem Torre Inferno, cara, isso vai facilitar bastante, porque eu quero fazer 3 ataques nesse vídeo, só se eu errar algum ataque aqui que vai ser embaçado, der alguma zica aí, 49%, velho, aí sim, aí não vai dar certo, eu vou ter que fazer 4, mas acredito que 3 ataques aqui eu consiga fazer interessantemente pra conseguir aí o maior bônus estrela do Clash of Clans. Entrei por cima já aqui com a Rainha Arqueira, soltei aqui também os servinhos pra fazer um direcionamento, quebra-muro aqui pra variar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Saiu Tropa do Castelo do Clã, vou soltar o Feitiço de Veneno porque é gigante. E, mano, caraca, velho, meu dedo tá gordo, eu não consigo acertar aqui o lugar, velho, certinho. Ai, caraca, velho, que merda, cara. Soltei Feitiço sobre Feitiço. E só pra avisar vocês, gente, isso aconteceu sem querer, Feitiço sobre Feitiço não duplica a ação do Feitiço, se é Feitiço de Cura, não cura em dobro, se é Feitiço de Veneno, não causa dano em dobro, lembra-se disso, aconteceu ali sem querer, velho. Ah, mano, que merda. Vou ver aqui, colocar o gigante, colocar o rei, colocar o rei aqui, o rei vai, não vai direcionar, tinha certeza que não ia direcionar pra Torre do Mago, cara, certeza absoluta. O Golem vai, beleza, vamos deixar aqui a Rainha tá limpando aqui por baixo, se eu tivesse o Feitiço de Veneno já ia jogar ali em cima do rei, mas não tenho, né? Porque eu joguei em cima um do outro, que coisa, né? Legal. E agora as Valkyrias conseguem um direcionamento, mano, show de bola, cara, tá acontecendo como, não como tava previsto, mas dá pra fazer alguma coisa aqui, né? Beleza, Valkyrias ajudaram aqui a quebrar o muro, show de bola, jogar um Feitiço de Fúria aqui pra dar uma adiantada nessa parada, tranquilo. Aí as Valkyriates estão aqui, vão levar essa ex-besta e, cara, a gente se lascou, mano. Esse layout de push é meio complicado, vocês sabem que eu não faço push. E layout de push, na maioria das vezes, tem o CV centralizado com essas paradas aí pra fazer as tropas darem a volta do jeito que tá acontecendo aí agora. Show de bola, velho. Vou perder o meu rei daqui a pouco, já tá morrendo ali, a Rainha aqui também já tá morrendo. Ficou uma Valkyria. Mano, sempre tem alguma coisa ali naquele meio, velho. Nossa, a Valkyria vai morrer. Ah, que merda, velho. Eu tenho uns corredores aqui ainda, né? Vamos ver o que a gente faz com esses corredores, soltar aqui. Vamos ver se leva... Nossa, é muita defesa, velho. Nossa, mano, embaçado, cara. Subiu aqui essas tesas, o negócio já foi que foi, velho. Ih, fiquei nessa de uma estrela, cara. Opa. Ih, mano, olha o que eu tô vendo aqui, ó. Olha o que eu tô vendo aqui. Tem o quê? Duas arqueiras aqui? Acho que são duas arqueirinhas, cara. Vamos levar o CV. Vou jogar um feitiço de gelo aqui, só pra encher o saco. Vocês sabem que eu não gosto de deixar feitiço sobrando, já que eu treino todos os feitiços antes de atacar. Ou seja, se eu deixasse aqui, já ia ocupar fila, eu teria que tirar lá, enfim, tudo isso e tudo mais. Ih, cara, vamos ver o que a gente tem mais aqui, que deve ter mais tropas. Isso aqui é mais gigante, que eu vou soltar aqui embaixo, gigante. E vou soltar também os maguinhos aqui, pra gente fazer uma porcentagem maior, pra conseguir pegar um bônus de liga maior. O bônus de liga não é aumentado, né? Não é quatro vezes maior, é só o bônus estrela. Mas, é sempre bom fazer uma porcentagem boa aqui, pra aumentar, de acordo com a nossa liga, de acordo com a porcentagem, o nosso bônus de liga, que deve dar uns 300 mil aqui. Cara, vai ser bem interessante. Conseguimos as duas primeiras estrelas que precisávamos aí. Show de bola, vai dar uns 76%. É isso mesmo, 76%. Não vou conseguir destruir nada com essa torre do mago. Show de bola, primeiras duas estrelas aqui, faltam apenas três. Pô, ficou legal, mano. 362 mil de elixir, mais 3.500 praticamente de elixir negro aqui. Cinco troféus e 320 mil de bônus de liga. Show de bola, cara. Show de bola. É o seguinte, velho. Vou procurar aqui mais uma vila, é assim que eu achar eu volto com vocês. Bom, gente. Achei mais uma vila aqui. É uma vila que já tá um pouco mais complicada, que tem aqui a Torre Inferno. Caraca, velho. Como que a gente vai entrar aqui? Mano, vai dar a volta as tropas aqui, velho. Nossa, certeza, cara. Eu vou pela porcentagem, velho. Vou pela porcentagem. Vou soltar aqui a minha Queen Walk. Hum, mano. Por cima. O que eu faço aqui? Tem um castelo do clã, cara. Vai ter que ser aqui. Porque eu já pego o castelo do clã. Vou soltar aqui por cima. Beleza. Vou soltar aqui as curadoras. E tentar direcionar, mano. Tem depósito do lado de fora aqui. A gente vai conseguir algum tipo de recurso aqui, né? Como tinha bastante ouro, muito provavelmente a gente vai conseguir bastante ouro nesse ataque. Mas a intenção não é essa. A intenção é fazer a estrela, cara. Caramba, cadê o feitiço, velho? Mano, meu dedo tá muito gordo, ó. Ah, mano. Tá tirando, velho. Pô, mano. Não, 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 não. Ufa. Quase, velho. Quase, 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 mano. Quase a gente perde. Mano, aqui o negócio tem que ser rápido. Eu não tô acostumado a tacar por troféu, velho. Eu costumo atacar por recurso, né? Mas tá difícil, mano. Vamos soltar aqui os quebra-muros, que não vão quebrar. Tem que soltar mais alguns aqui ainda. Ver se a gente consegue direcionar isso aqui, mano. Hum... Cadê? Mais? Vai, 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 vai. Quebra esse muro aí, mano. Boa, boa, boa. Quebrou. Show de bola. Show de bola. A gente vai dar um direcionamento aqui pra rainha. Soltar o golem. E soltar os gigantes aqui também, né? Vamos soltar uma valquirazinha aqui. Boa, ela foi pra lá. Nossa, soltei duas, velho. Cliquei uma vez só. Tô falando que o dedo tá gordo pra vocês, gente. Quando eu falo que o dedo tá gordo... Hum... Hum... Pensei depois. Onde que eu soltei o feitiço de salto, velho. Não vai direcionar, mano. Não vai. Nem que fosse... Nossa, não vai direcionar. Puts, mano. Podia ter soltado aqui na Torre Inferno, velho. Ixi, vai dar um problema isso aqui, hein, mano. Será que eu vou conseguir fazer as duas estrelas aqui? Não, mano. Não. Acho que uma estrela eu consigo fazer, de boas. Né? Tem o rei ali. Hum... Vou soltar aqui... Mano, essas torres de arqueira tão foda, velho. Tão batendo bastante aqui. Tem que soltar o maguinho, mano. Soltar o maguinho aqui agora que tá ali. E... Os bárbaros... Nossa, deve ter um monte de coisa ali dentro, ali, velho. Nossa, um monte de parada. Tem um golem aqui. Hum... Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai derrubar. Ah, que merda, velho. Eu vou conseguir fazer uma estrela só, velho. Puts. Próximo ataque tem que fazer duas estrelas. Senão já viu, né, velho. Senão já viu, cara. Tem que ser duas estrelas pra imitar. Beleza. Tem gigante ali. Os maguinhos estão aqui embaixo. Tem algumas tropas aqui. Mas eu não tenho como chegar no centro da vila. Mano, tem muita coisa, cara. Tem ex-besta ali. Tem um monte de armadilha. Não vou conseguir chegar lá pra destruir o centro da vila. Então é só uma estrela somente. Vou tentar aumentar a porcentagem, né, mano. Tentar aumentar a porcentagem com essas tropas que eu tenho aqui. Soltar os corredores aqui por baixo. Tenho seis corredores. Aqui, aqui. Vamos ver se a gente consegue levar essas duas defesas. Beleza. Consigo levar aqui a torre de arqueira. A gente vai conseguir pegar também esse depósito aqui. Show de bola. Pegar um pouco mais de recurso, né, velho. Tem que buscar um pouquinho mais de recurso também, né. E... Mano, aumentar a porcentagem. É o que a gente tem que fazer aqui. É onde a gente pode aumentar a porcentagem aqui. Mano. Aqui a gente vai limpar. Mas aqui tem torre de arqueira ali em cima. Vê se a gente consegue levar um pouco de lixur negro aqui também. Né. Soltar aqui o feitiço só pra encher o saco, mano. Podia ter soltado esse feitiço lá no rei, né. Mas nem adianta nada, cara. Tinha muita vida no CV pra conseguir fazer isso lá com o rei. Ah, beleza, gente. Beleza, beleza. Uma estrela. Não era o que eu queria. Conseguimos aqui 418 mil. Ó, 294 de bônus. Mais milzinho aqui de elixir negro. Uma quantia razoável, cara. Agora é tudo ou nada, cara. Tudo ou nada no último ataque. Aí um ataque que vai ser o ataque pra gente conseguir duas estrelas. E conseguir o maior bônus estrelas do Clash of Clans, mano. Vamos ver aqui. Assim que eu achar o ataque, eu volto com vocês. Bom, gente. Tô de volta, cara. Tô de volta. CV tá próxima. Aqui é um centro de vila nível 11. Uma vila um pouco mais forte aqui, ó. Essa embaçada, essa entrada por baixo aqui tem muita defesa com dano único, mano. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos tentar funilar aqui com os maguinhos, né. Pra dar aquela direção pra Queen Walk ali. Será que a gente consegue abrir o muro? Conseguiu abrir o muro aqui. Show de bola. E sai o lava round em balão. Só que o lava tá na frente, mano. O balão vai começar a me dar dano, velho. Ah, mano. Que merda. Pegar um feitiço aqui de veneno já pra tirar um pouco desse dano aí do balão. Que o balão vai vir com tudo, velho. Vai vir com tudo. Beleza. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo no mamilo. Beleza. E agora que a gente já tirou a tropa do castelo do clã. Já matou aqui. Faltam alguns lava pups. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui esses acampamentos do lado. Pra não ter chance de errar o direcionamento. Não conseguiu só um deles. Beleza. Vamos lá. Vamos com o golem aqui. Tive que soltar o poder da rainha, velho. Tava perdendo ali e tal. Colocar o golem. Soltar o gigante também. Soltar o rei aqui. E o que a gente faz? Soltar logo as valquírias aqui também, mano. Soltar as valquírias logo de uma vez aqui. Pra quando soltar o fúria lá. Eu vou soltar um salto aqui nesse... Em cima do CV, mano. Em cima do CV. Acho que é legal soltar um salto. Vamos soltar um salto aqui. Beleza. Que aí já direciona. E a gente já vê o que a gente consegue fazer aqui. Caraca. Tinha um lançador no castelo, velho. Show. Show. Beleza. Beleza. Conseguimos levar o CV. Agora a gente precisa da porcentagem, mano. A gente limpou aqui essa lateral. Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa agora. Porque limpou, mano. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se derrubar essa X-Besta. A gente consegue fazer a parada. Vamos ver se vai derrubar a X-Besta. Não derrubou. Que merda, velho. Não conseguiu derrubar a X-Besta. Ah, mano. Será que a gente consegue levar a porcentagem aqui? 50%? Velho. Será? Será? Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos aqui. Perdeu uma rainha aqui. Agora pra onde a gente vai? Essa limpezinha aqui, mano. Essa limpezinha aqui vai ser providencial, velho. 44%. Eu tenho aqui também uns corredores. O que que eu faço com esses corredores? Eu vou vir por cima. Será que eu vim por cima? Vou vir por cima porque... Não, não era aí, mano. Eu tinha que tentar levar a X-Besta, velho. Ô, Besta. Ô, Besta, velho. Hum, não vai dar, mano. Quer ver? Eu tenho um maguinho que eu vou soltar aqui. Não deu. Era pra ter soltado ali pra pegar a X-Besta. Ah, mano. Não vai dar. Derruba, 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 derruba. Derruba. Hum, mano. Não. Ah, já foi. Puta que lá merda, velho. Puta que lá merda, mano. Será que com quebra-muro vai essa parada? Será? Não vai, mano. Não vai. Faltou pouco ali, mas... Hum, tirou um pouquinho só de vida. Que merda, velho. Que merda. Uma estrela. A gente vai precisar fazer um outro ataque. Nem tinha treinado as tropas, velho. Mas vamos lá, velho. Vou treinar o outro ataque aqui e assim que eu achar a vila eu volto. Fala aí, molecotes. Tô de volta aqui e paguei a minha língua. Falei no começo do vídeo que queria fazer três ataques. Acabei tendo que fazer quatro. E a gente já vai entrar aqui. Analisei essa vila um pouquinho. Já viu que começou em cima da parada aqui. Porque eu já tava olhando, cara. Essa vila é um centro de vila nível 11 que não tem artilharia águia. Eu vou tentar fazer um direcionamento da rainha aqui. Mas não vai acontecer. Muito provavelmente a rainha vai descer. Eu não vou conseguir fazer aqui o direcionamento. A gente vai ter que fazer uma outra coisa. Tentar quebrar o galho de um outro jeito. Ainda bem que as alquilhas são bem rápidas. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Tô aqui falando, falando, falando e esquecendo da minha rainha, velho. Quase, 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 quase aqui que eu perco a rainha. Eu não queria usar o manto da rainha nesse momento, né? Mas consegui manter aqui. Só que tem essa torre de arqueira que tá batendo na curadora. Eu vou ter que usar aqui, mano. Vou ter que usar, velho. Vou ter que usar o manto da rainha aqui pra conseguir manter a vida da rainha. Vou soltar um golem aqui. Soltar aqui dois maguinhos nessa paradinha pra limpar aqui esses quartéis. Ô, meu Deus do céu, velho. Eu sempre clico no errado, velho. Ô, dedo gordo maldito, mano. Como que pode, velho? Vamos lá. Limpar aqui esses dois quartéis. Vamos pegar essa paradinha aqui também. Limpar essa torre de arqueira. E vamos ver se a gente consegue direcionar as tropas ali pra aquela ex-besta. Vou começar aqui com o quê? Vou começar com o gigante, velho. Boa, moleque. Boa. Gigante foi. Se o gigante foi, o rei vai também. Se o rei vai também, as alquírias vão também. Ah, brother. Olha lá. Olha lá. Show de bola, mano. Show de bola. Já soltar um feitiço de salto aqui pra pegar o CV. Saiu, lava, round e balão. Vou ter que soltar um feitiço de fúria aqui pra acelerar a parada. Soltar um feitiço de gelo aqui pra congelar essa tropa do castelo do clã. Por quê, mano? O drop do balão arrebenta as minhas valquírias, cara. E levamos o CV que eu nem vi, mano. Levamos o CV. Conseguimos concluir aí as cinco estrelas do Bono Estrela. Show de bola. Mas eu não me contento só com isso, não, brother. Quero fazer 50% nessa parada aqui, mano. Aqui dentro não vai dar certo, cara. Eu tenho que ter soltado o feitiço de veneno antes, mano. Ai, ai, pra ver se conseguia demorar um pouco mais pra chegar aqui no meu rei, ó. Vai cair meu rei aqui. E é isso aí, mano. Perdi o rei aqui. Que beleza. O Oz tá fazendo live. Se você não tá assistindo a live do Oz, assiste lá. Tá fazendo live. Acabou de aparecer a notificação aqui pra mim. Opa! Tesla Oculta perdida aqui. Vamos soltar um servinho aqui pra levar essa Tesla Oculta. Já é uma porcentagem a mais. Estamos com 42%. O que a gente vai fazer? Brother, deixa eu olhar aqui, mano. Mano, soltar aqui. Corredor. Soltar aqui, soltar aqui. Ver se eu consigo levar esse canhão. Ó, o canhão eu vou conseguir levar. Nossa, que cagada, mano. Eu soltei um corredor e consegui levar o canhão, cara. Será que leva a torre de arqueira? Boa! Levou a torre de arqueira também. Levou também o morteiro. Show de bola. Tô com gigante e mago aqui. Vou soltar gigante aqui. E vou tentar levar aqui essas duas construções. Eu acho que não vou conseguir levar acampamento e quartel, mano. Será que eu vou conseguir levar? Não vou. Não vou conseguir levar. Mas consegui fazer aqui os 50%. 51% já. Muito show, mano. Muito show. A gente vai conseguir fazer 52%, cara. Muito provavelmente aqui a gente consegue derrubar essa fábrica de feitiços. É um bom aqui. Será que a gente consegue mesmo? A gente consegue, cara. 52% acho que vai ser bom, mano. Quer ver? Quer ver? Quer ver? 52? Boa! 52% aqui. A gente conseguiu. Mais duas estrelinhas aqui. Muito show de bola, cara. Cara, 276 de ouro. 193 de elixir. 3.770 de elixir negro. O bônus de liga de 82% do bônus, né? Porque eu consegui fazer 50 e poucos por cento. 262 mil e 400, cara. Muito show de bola. 4 troféus apenas. Mano, o push é embaçado, velho. E aí, cara? 1 milhão 440 mil de ouro e elixir. Mais 7 mil e 200 de elixir negro. Você está sem escudo há muito tempo. E logo será desconectado por alguns minutos. Será que eu consigo terminar esse vídeo aqui, mano? Será que eu consigo terminar sem ser desconectado? Vamos ver aqui, mano. O que eu posso ver? Vou ver os ataques, mano. Olha o tempo que eu demorei para fazer esse vídeo. 3 horas e 56 minutos atrás eu comecei com o primeiro ataque, cara. Fiz 4 ataques aqui que vocês estão vendo aí nos replays. Show de bola. E consegui completar aqui a parada. Não tem guarda de vila. Beleza? Show de bola. E seguinte, mano. Os eventos, cara. Quase esqueço de falar para vocês. Os eventos. Tem aqui 4 vezes mais bônus estrela. Você pode fazer isso 3 dias. Tem aqui. Consegui fazer o primeiro dia. Você pode fazer mais 2 dias também. Tem o evento da P.E.K.K.A. Que começa em 3 dias e 16 horas. E tem a aceleração de heróis no Valentine's Day. Que é o dia dos namorados lá dos Estados Unidos. Que começa em 5 dias e 21 horas também, cara. Então, mais 2 eventos interessantes aí para a gente no Clash of Clans. Uma outra coisa. O DJ, né? Que essa conta é do DJ. Ele me pediu para atualizar aqui um canhão. Vou atualizar um canhãozinho dele aqui. Show de bola. E ainda ficou aqui com um bônus razoável, mano. 1 milhão e 400 mil de cada recurso. Cara, show de bola. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no like. Se você não é inscrito no canal, vai aparecer uma bolinha com a minha foto aí. Clica. Se inscreve no canal, é de graça e você não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui praticamente todos os dias. E se você quiser continuar assistindo os vídeos do canal, eu relacionei 3 vídeos aí bem interessantes que você pode gostar. Então se você não assistiu ainda, clique aí e continue assistindo os vídeos do canal. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui.